Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos sobre as oportunidades da renda fixa nos CDBs, LCIs e LCAs. Porque tem prefixado pagando 13, 13,60% aí pra você. IPCA pagando 6,5%, 6,6% mais a inflação. E olha, tem LCA pagando 13%. Só que já já eu explico essas duas estrelinhas aí ao longo do nosso vídeo. Por isso eu já te convido, inscreva-se aí no nosso canal, ative o sino da notificação e receba os nossos vídeos diários pra você se manter sempre bem informado a respeito de tudo que está acontecendo aqui na economia e no mundo dos investimentos. Porque o melhor investimento é sempre, sempre no seu conhecimento. Eu quero começar esse vídeo de hoje trazendo a seguinte informação pra você. Aqui nós estamos falando do mercado secundário. Ou seja, tem o mercado primário que é o do Tesouro Direto e que comumente eu gravo vídeos aqui pra vocês. Só que tem também o mercado secundário. Mas qual é a diferença pra você entender? São três principais diferenças. Do ponto de vista de rentabilidade, a expectativa de retorno é quase sempre maior do que a do Tesouro Direto. Por que eu digo quase sempre maior? Porque você vai verificar que as oportunidades que nós temos aqui são oportunidades aí de um prazo um pouco maior e não tem marcação ao mercado. Ou seja, você garante aquela taxa ali e sabe que vai ter que levar até o vencimento. Só que ganha-se mais do que o Tesouro Direto levando até o vencimento. Segunda informação, a segurança. O risco de investimento no mercado secundário é um pouco maior do que o do Tesouro Direto. Veja, não estou dizendo pra você que é um risco grande de calote. Ou seja, de não receber o seu recurso. Estou só dizendo pra você que existe um risco maior. E esse risco, ele varia de instituição para instituição financeira. E é por isso que eu gravei esse vídeo aqui do alto. Pra você saber qual é o risco que existe. E por fim, o terceiro critério. Falei da rentabilidade, da segurança do investimento. E o terceiro é a liquidez. É a possibilidade de você resgatar o seu investimento para a sua conta. Ou seja, tornar ele novamente dinheiro pra você. Então, a liquidez desses investimentos, a grande maioria é somente no vencimento. Então, por um lado, você ganha com uma boa rentabilidade. Mas você tem uma segurança e uma liquidez menor do que a do Tesouro Direto. Se você já entendeu isso, vamos para as oportunidades de investimento que temos aqui. Vamos começar com as oportunidades mais tradicionais. E que são investimentos que eu chamaria de prateleira. Quase sempre estão disponíveis nas corretoras. E provavelmente na sua corretora também. E aqui nós estamos falando, então, de CDBs pós-fixados. São CDBs que te pagam uma taxa do CDI. E aqui, no caso, eu coloquei três oportunidades para vencimentos curtos. Para daqui a um ano. E a melhor oportunidade é o CDB do Calcred, que está pagando 111,5% do CDI. O CDI é uma taxa que é 0,10% menor do que a taxa Selic. Então, por aí você já dá pra fazer um cálculo se vale a pena ou não investir nesse tipo de título. Essas são as três melhores oportunidades para um prazo curto. Um prazo de um ano. Se você quiser olhar uns CDBs pós-fixados, mas aí com prazos maiores, nós já temos aí os CDBs da Pernambucana. Que para março de 26, estamos falando aí para os próximos cinco anos, vai pagar 120% do CDI. Ou seja, 20% a mais bruto do que pagar o CDI. Veja que ela aí já aumenta aproximadamente 10% em relação a essa tela anterior. Ou seja, prazos mais longos costumam pagar oportunidades melhores. E a segunda oportunidade é do CDB do Labs Financeira. Eu não conheço essa instituição, mas nada implica de ser uma boa instituição. Por isso, você tem que consultar o Banco Data. Pesquisa aí o nosso vídeo na qual nós falamos como consultar as instituições e fazer um investimento, reduzindo o nível de segurança e também conhecendo um pouco mais da questão da empresa que está realmente ofertando. Vamos falar agora dos pré-fixados. Esses que chamam mais atenção dos investidores, principalmente com as taxas subindo. Essa crise internacional que nós estamos vendo lá de Rússia e Ucrânia. As tensões cada vez piorando mais e as taxas subindo aqui pra você. Vamos falar agora dos pré-fixados. Só que antes, eu quero deixar um vídeo aqui pra você. Já que vamos falar do pré-fixado, verifica as taxas que nós temos aqui no Tesouro Direto e do vídeo que eu gravei recentemente, pra você entender um pouco melhor e comparar com essas taxas. Muito bem. Falando dos pré-fixados curtos, primeiramente, com vencimento pra daqui a um ano. Por que eu coloquei essa parte em vermelha e como referência o Tesouro Selic? Porque se você está falando de um pré-fixado curto, você não tem hoje o Tesouro Prefixado 2023. Não tem, que eu digo, pra você que quer investir. Talvez você tenha comprado ele lá atrás, mas para novos investidores não está disponível. Então a referência que eu trago aqui pra você é o Tesouro Selic. E o Tesouro Selic, pra daqui a um ano, a tendência é que ele fique entre 12% a 12,25% a nossa taxa de juros. Vou repetir pra você, nossa taxa de juros pra daqui a um ano vai ficar em 12% ou até mais. Anota aí pra você entender um pouco. E quanto que o mercado está pagando? Veja que eu trouxe três oportunidades. A melhor delas é do Banco Pan, que estaria pagando 13,40% pra março de 2023. Só que como o CDB do Banco Pan tem poucas quantidades, e eu adotei um critério aqui no canal, só vou trazer e destacar as oportunidades que estão acima de mil, mil quantidades, pra que você não procure na sua corretora e não tenha nada, algo próximo. Então, por exemplo, o segundo CDB é do BS2, e ele estaria pagando um pouquinho menos, 13,20%. Seria aí 1% a mais do que o Tesouro Selic está pagando. E aí você decide se vale mais a pena você ganhar um pouco mais abrindo mão da liquidez e abrindo mão também da questão de segurança ou não. Se você não gostou desse prazo, tem com prazo maior aqui, que é o Tesouro Prefixado, que nós estamos falando aqui, comparando, pra 2024. Então, o padrão de comparação aqui agora, novamente, temos três CDBs, e eu marquei esse aqui do meio, porque esse que está com a taxa vermelha na sua tela. Novamente, pelo mesmo critério, porque o primeiro aqui de cima, em que pese ter uma taxa menor, maior, aliás, ele não tem muita quantidade disponível. Então, a indicação de melhor taxa seria esse de 13% para daqui a dois anos. 13%, enquanto que a taxa anterior era 13,20%. Veja que o tempo aumentou, mas a taxa caiu. E aí, o que significa essa taxa? Que se você comprar esse CDB, você vai garantir 13% em 2022 para 2023, e outros 13% para 2023 para 2024, porque o vencimento dele é daqui a dois anos. A referência de comparação pra você é o Tesouro Prefixado 2024, que está pagando, atualmente, 12%. Veja que esse título não está disponível no Tesouro Direto, mas mesmo um título não estendo disponível para venda, não significa que as taxas não estão lá. Eu consultei a taxa, ainda que o título não esteja disponível. E a diferença está aí pra você. 1% de diferença em termos de rentabilidade. Pra finalizar aqui, eu quero trazer aqui outros prefixados. Só que antes de continuar esse vídeo aqui, você sabe quais são os maiores erros cometidos no Tesouro Direto? Você que investe ou que quer investir, eu sugiro assistir esse vídeo aqui do alto, porque você pode ter cometido ou correr o risco de cometer alguns desses riscos. Assista lá e previna-se. Bom, também no dia de hoje, nós tivemos então disponibilidade aqui de outros prefixados. Agora, com vencimento para daqui a três anos. A melhor oportunidade é do Banco Digi Mais, 12,85%. Repara que à medida que o prazo estende, as taxas têm caído. Por quê? Porque o mercado está precificando que o risco maior é o risco de curtíssimo prazo. Então as taxas vão caindo. E nesse caso aqui, tem dois iguais. O Banco Digi Mais e o Banco Original, 12,85%, ambos para março de 25. E a referência aqui é o Tesouro Prefixado, pagando 11,80%. Então veja que nesse caso, esses dois CDBs estão pagando 1,15% ao ano, ano a ano, a mais do que o Tesouro Prefixado. Isso é importante para você entender. Essas taxas são anuais. Então é juros sobre juros. Entendeu aí? Então aproveita e já deixa aquele super like que eu quero finalizar aqui a parte dos prefixados, trazendo para você os maiores vencimentos aqui para médio prazo, para 2026. Quais são as boas oportunidades? Está aí na sua tela. Nós estamos trazendo aqui a melhor oportunidade para 2026. É um CDB do BMG. Veja quanto ele está pagando. 13. 13,60%. Veja que quebrou completamente aquela regra de ir baixando os valores. CDB do Banco BMG para vencimento aqui. Novembro de 26, aproximadamente, 5 anos e meio, 13,60%. Está bom para você? Veja que essa taxa é 2 pontos por cento acima do prefixado 2026 que nós tínhamos aí no Tesouro Direto. 2% a mais por um banco que é considerado um banco forte. O Banco BMG é um banco que, do ponto de vista de análise de segurança e até aqui, a análise financeira, é muito estável. Está aí para você, então. Gostou? Você acha que já é hora do prefixado? Se você acha que já é hora, escreva aí porque eu quero entender como você está investindo e poder te ajudar aqui no canal. Falarem em te ajudar, nós temos uma playlist aqui do canal que chama Mapa do Tesouro. Lá eu descrevo tudo, absolutamente tudo, sobre os títulos do Tesouro Direto, prefixado, vinculado ao Tesouro Selic, IPCA. Enfim, falo dos impostos, falo das taxas, dos vencimentos. Assista lá que você vai entender tudo. Vamos falar agora dos CDBs vinculados ao IPCA. Ou seja, nesse caso, você tem uma taxa fixa e você recebe também a inflação. E qual é a taxa fixa? Veja, para março, março de 2023, ele está pagando a inflação, é o IPCA e mais a taxa de 6,40. 6,40 para vencimento daqui a um ano. Se nós considerarmos aí uma inflação em torno de 7% para um ano, que eu acho que é bem razoável, esse CDB estaria te pagando aqui mais de 13,40%. Aproximadamente quase 3,5%. Então veja, estaria pagando uma taxa bem acima do Tesouro Selic, que é de 12% a 12,25%. O prazo a curto é bem verdade, mas eu trago outros prazos aqui. Então essa seria a melhor oportunidade, CDB do Banco Alfa com IPCA mais 6,40%. Falando agora de um prazo maior, um prazo de dois anos. Veja que a taxa anterior era 6,40%. Agora a taxa cai um pouco. O CDB passa a ser do Banco Original para março de 2024. E aí ele está pagando o IPCA mais 6%, ou seja, a inflação durante esse período de dois anos e mais uma taxa fixa de 6%. E a referência aqui é um Tesouro Prefixado de 12%. 12% ao ano ou uma taxa aqui variável. Eu acredito que a inflação para um período curto como esse ainda deve ficar em termos de 7% ao ano. E aí você tem que pegar então essa inflação e multiplicar por esse fator aqui que nós temos. Ou seja, seria 1,07 vezes 1,0605. E aí você saberia exatamente o padrão de comparação com esse prefixado. Vai dar pouco mais de 1% caso a inflação se confirme aí em torno de 7% ao ano, em 2023 e em 2024. Só que se você não gostou desse também, eu trago aqui por um prazo mais longo, que é o de 2025. E você verifica aqui que coincidentemente são as mesmas taxas, só muda o banco. Para vencimento em 2024 era o CDB do Banco Original. E agora, para o Banco Pan, que é o para 2025, nós temos a mesma taxa, 6,5%. Só que verifica aqui que o padrão de comparação é um Tesouro Prefixado 2025. Esse título sim está disponível no Tesouro Direto, 11,70. O título anterior, 12%, não está disponível, que é o 2024. Então você verifica aí essa diferença de taxa, como está relacionada. E aí você tem, então, o Banco Pan pagando 6,05% mais a inflação do período para os próximos 3 anos. Veja que as taxas estão estressando e parece que a cada semana há uma tendência de se pagar maiores taxas. Por quê? Porque o risco de inflação tem aumentado nos últimos dias, principalmente com relação à guerra. Na questão do trigo, a questão do milho, a questão do petróleo, enfim, as principais commodities devem aumentar. E isso deve puxar a inflação mundial e a inflação aqui no Brasil. Por isso você tem visto taxas cada vez mais atrativas. Para finalizar, então, quais são as melhores oportunidades de CDBs vinculados ao IPCA? E aqui nós trazemos, então, para você um CDB do Banco Original. O vencimento dele é 2027. Então estamos falando aqui de um CDB para os próximos 5 anos. Só que ele está pagando IPCA mais 6,6%. Veja, IPCA mais 6,6% é a melhor oportunidade aqui de CDBs. E aí, você prefere o pré-fixado ou um CDB que te protege da inflação? Qual tem sido a sua escolha com relação a isso? Se você está aí na dúvida, eu te aconselho a assistir esse nosso vídeo aqui. Qual o melhor investimento em 2022? Eu tracei alguns cenários e tento te ajudar mostrando o que pode acontecer daqui para frente e como você comparar um título vinculado à taxa de juros, ao Tesouro Selic. Outro pré-fixado e outro vinculado à inflação. Assista lá que você vai entender melhor. Bom, falando agora, então, de LCI e de LCA. Para aí se você está fazendo alguma coisa e ouça essa explicação. A melhor oportunidade para LCI e LCA no dia de hoje que eu gravo esse vídeo, que é o dia 3 de março, está aqui, LCA do BTG Pactual, pagando 13%. É bom você saber que LCI e LCA não pagam imposto de renda. 13% é uma taxa altíssima. Em segundo lugar, é o Banco ABC, pagando 12,80%. Só que aqui uma pausa para você entender. Como esses investimentos têm pouca quantidade na corretora, ou seja, é menos de mil, eu não vou considerar eles na avaliação final aqui do nosso vídeo. Por quê? Porque você vai entrar e provavelmente ele já vai ter esgotado. Essas oportunidades aparecem e acabam muito rapidamente. Então, por que eu as mantenho? Para que você saiba que elas existem, você tem que procurar na sua corretora e ter uma noção de quais são as melhores oportunidades. Só que elas acabam rápido. Bom, falando então de LCI e LCA com quantidades acima de 1 mil. E aí, qual é a melhor oportunidade? É do BTG Pactual, um banco bem reconhecido e que está pagando aí para 2024, para daqui a dois anos, 10,90% líquido. Isso já é descontado imposto de renda. Ou seja, já está recebendo dois dígitos líquido aí para você. E aí, você encara? Se você acha que essa daí está muito longa, tem a LCA do Banco Bocom. Olha ele de novo aí. Eu não conheço, mas novamente, está entre as melhores oportunidades. No caso, para daqui a um ano, pagando líquido 10,80%. Está aí para você as oportunidades se renovando aí nas taxas que nós estamos trazendo para você de CDBs, LCAs e LCIs. Para encerrar aqui, eu quero falar então do resumo. Afinal de contas, qual é o melhor essa semana? Um pré-fixado? Um CDB vinculado ao IPCA? Ou algum outro tipo de investimento? Vou te trazer agora. Só que antes, gravamos aqui no nosso canal o vídeo sobre as oportunidades do IPCA, Tesouro IPCA se renovando. Olha, os títulos longos estão boas, não. Estão ótimas as taxas. Assista aqui no alto para depois não dizer que eu não avisei. Muito bem. Resumo final para você. Pré-fixado. Na semana passada, a melhor oportunidade era do Banco Master, que estava pagando 13,40%. Nessa semana, a melhor oportunidade é do Banco BMG. Veja que a taxa subiu. 13,60%. Saiu de 13,40% para 13,60%. Só que o vencimento mudou. Enquanto que o melhor vencimento lá era fevereiro de 27, agora, para essa taxa de 13,60%, é o vencimento para novembro de 26. E aí, o rendimento, ou seja, o comparativo aqui líquido, com uma LCI ou LCA, daria 11,56%. Por quê? Porque eu multiplico essa rentabilidade aqui e tiro, então, a questão do imposto de renda. Como o vencimento é acima de dois anos, é a menor taxa. Então, eu multiplico 13,60% por 0,85%, que são os 15% de imposto de renda após dois anos. Bom, com relação ao IPCA, ou seja, CDBs vinculados, então, à inflação, na semana passada, a melhor oportunidade era do PagBank, que pagava 7% o PagBank. Agora, é do Banco Original, que está pagando 6,6% ao ano. Mas, na semana passada, o vencimento era 2023. Agora, é para 2027. E aí, você acha que é uma boa oportunidade ficar casado com esse CDB para o longo prazo? 2027, nós estamos falando aí de cinco anos, aproximadamente, aí para cima. E aí, nós teríamos o quê? Uma rentabilidade líquida de aproximadamente 11,04. Como é que eu cheguei nessa rentabilidade? Colocando uma inflação média de 6% ao ano e retirando o imposto de renda. Novamente, como é acima de dois anos, eu tirei a taxa de IR de 15%. E aí, você chega nesse valor. Em termos de LCI e LCA, volto a dizer, tivemos LCIs e LCAs com 13%, mas como são poucas as quantidades, eu retiro desse nosso quadro resumo. E aí, a melhor oportunidade na semana passada foi o BTG. E nessa, novamente. Só que nessa, a taxa aumentou. Foi para 10,90% e o vencimento para o ano que vem. Um ano só de vencimento, mas ganhando líquido. 10,90%. Rentabilidades em CDBs, LCIs e LCAs só aumentando. E você, está comprando ou está perdendo essas oportunidades? Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus. Que vocês aproveitem essas oportunidades, mas avaliem sempre rentabilidade, segurança e liquidez antes de tomar sua decisão de investimento. E que acompanhe aqui os vídeos do nosso canal. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.